Olá, bom dia. Avião da FAB deixa o Brasil hoje com destino à Polônia para buscar brasileiros que deixaram a Ucrânia. A aeronave também vai levar donativos para ajuda humanitária. Imposto de renda, contribuintes já podem enviar a declaração a partir de hoje. Recuperação da economia, Brasil cresce 4,6% em 2021. E o destaque foi o setor de serviços. E estudantes já podem renegociar as dívidas do FIES. Segunda-feira, 7 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O avião cargueiro da Força Aérea Brasileira vai decolar hoje à tarde com destino à Varsóvia, na Polônia, para resgatar os brasileiros que deixaram a Ucrânia. A aeronave também vai levar donativos. Quem tem mais informações é a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia. Bom dia para você. Oi, Luciana. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, como você disse, o KC-390, que é essa aeronave da FAB, sai hoje à tarde aqui de Brasília com direção à Varsóvia, que é a capital da Polônia, para resgatar os brasileiros que deixaram a Ucrânia. A aeronave, Luciana, também vai levar 11 toneladas de medicamentos, alimentos, purificadores de água e outros itens de necessidade básica. E com a assistência da Embaixada do Brasil em Varsóvia, essa doação vai chegar até o destino final, que é a Ucrânia. Essa missão ocorre por determinação da Presidência da República, se chama Operação Repatriação e conta com o apoio dos Ministérios da Defesa, das Relações Exteriores e também do Ministério da Saúde. O avião deve chegar na Polônia na próxima quarta-feira e, além de trazer os brasileiros para cá, Luciana, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, esse avião também vai transportar os pets, os animais de estimação dessas pessoas que deixaram a Ucrânia, essa região de conflito. E a previsão é que os brasileiros cheguem aqui ao Brasil na próxima quinta-feira. Luciana? Ok, Márcia, obrigada pelas informações. E chegou a hora de acertar as contas com o Leão. A Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto de Renda às 8 da manhã desta segunda-feira. E é bom ficar atento. Este ano, o prazo para a entrega do documento é mais curto. Termina dia 29 de abril. O André é contador e diz que sempre entrega a declaração de Imposto de Renda no início do prazo. E esse ano não vai ser diferente. No decorrer do ano, todas as notas, despesas, recibos e demais documentos, sempre peço ali as notas fiscais, os recibos, quando possível, já de forma digital, para que eu possa fazer a guarda desses arquivos no meu computador pessoal. O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022, ano-base 2021, começou nesta segunda. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. Para fazer a declaração, é só baixar o programa IRPF 2022 no site da Receita Federal. Entre as novidades deste ano, está o acesso à declaração pré-preenchida em todas as plataformas, não só pelo portal ICAC, como era antigamente. Além disso, tanto a restituição quanto o pagamento do imposto devido poderão ser feitos via PIX. A expectativa da Receita Federal é receber pouco mais de 34 milhões de declarações até o final do prazo, em 29 de abril. A restituição do Imposto de Renda será efetuada em cinco lotes. O calendário começa em maio e vai até setembro. A ordem de pagamento segue as priorizações instituídas em lei. As pessoas que estavam obrigadas a apresentar a declaração, se não fizerem no prazo, fizerem depois, para regularizar o CPF ou não, elas estarão sujeitas a uma multa. Essa multa, ela é no mínimo de R$ 165,74, é a multa mínima, ou 20% do imposto devido, calculado na declaração. Em São José dos Campos, no interior paulista, uma cerimônia marcou o início da nova concessão das rodovias Presidente Dutra e Rio Santos. São cerca de 620 quilômetros que ligam as duas maiores regiões metropolitanas do país, Rio de Janeiro e São Paulo, além de ser a principal ligação entre o Nordeste e o Sul do Brasil. Nos próximos 30 anos, a concessionária deve aplicar R$ 15 bilhões na modernização das duas rodovias e destinar R$ 10,8 bilhões no aprimoramento dos serviços operacionais oferecidos aos usuários. Com o novo contrato, a tarifa de pedágio no trecho operado pela CCR diminuiu 15% em quase todas as praças de cobrança. E os usuários frequentes passam a ter um desconto progressivo aplicado na modalidade de pagamento automático a partir da segunda passagem pelo mesmo ponto de cobrança, no mesmo sentido, dentro do período de um mês. Os motoristas que pegam a estrada com frequência já sentem o alívio no bolso. Os custos são muito altos de pedágio em todo o estado de São Paulo, principalmente na região da Alto Paulista, é muito alto. A cerimônia da nova concessão da Via Dutra contou com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do presidente Jair Bolsonaro. A redução do pedágio na Dutra, a isenção de pedágio para motociclistas, bem como novas obras nessa nova concessão, é muito benéfico. Não apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, mas para todo o nosso Brasil. Entre as intervenções previstas está a duplicação de 80 quilômetros da BR-101, 600 quilômetros de faixas adicionais e um mínimo de 535 pontos de ônibus em todo o trecho concedido. Vai ter conectividade, é uma rodovia que vai ter muita terceira faixa, quarta faixa, então a gente vai ter toda essa região do Vale do Paraíba sendo quadruplicada. Teremos aí várias vias marginais, então isso melhora muito a segurança, a fluidez. O produto interno bruto cresceu em 2021 4,6% em relação ao ano anterior e fechou o ano em 8,7 trilhões de reais. Os dados mostram que o Brasil recuperou o nível da atividade anterior à pandemia. O PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 4,6% em relação ao ano anterior e fechou o ano em 8,7 trilhões de reais. O comércio foi um dos setores que deu sinais de recuperação, com aumento de 5,5%. O exemplo vem deste novo estabelecimento. Antes, os bombons artesanais desse empresário eram vendidos de porta em porta. Em 2021, ele resolveu arriscar e abriu a primeira loja. E agora, faz planos para ir mais longe. A gente tem esse projeto com essa loja piloto, que é a primeira loja da marca, de abrir mais 500 lojas nos próximos quatro anos. E também já estamos viabilizando um processo de exportação da marca. Além do comércio, no ano passado, outros setores ajudaram a alavancar o PIB, como o setor de serviços, a exemplo de restaurantes e bares, vendedores de lojas, atendente e telemarketing informática, com aumento de 4,7%. Já a indústria cresceu 4,5%, com destaque para a construção civil, que teve uma ascensão de 9,7%. Na demanda interna, houve aumento também na despesa de consumo das famílias, com mais de 2%. Isso já é a explicação daquelas políticas de concessões, de permissões que o governo vem fazendo e que está empuxado um pouco de investimento também estrangeiro. A poupança também, ela subiu, subiu de 14,7% para 17,4% do PIB. Um crescimento de 4,6% do PIB, na presença de tantos choques adversos de oferta, é uma grande vitória de política econômica. E o resultado recorde do PIB é assunto para o comentário do professor Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento econômico brasileiro. O IBGE publicou na semana passada o resultado do crescimento do PIB em 2021, que é um dos resultados mais aguardados pela comunidade econômica, pelos economistas, que ficam realmente na expectativa de quanto foi esse crescimento. Essa expectativa também é compartilhada pelos analistas de investimento, analistas financeiros dos grandes bancos que utilizam essa informação para fazer projeções sobre o crescimento econômico. E para tratar desse tema tão importante, nós preparamos uma arte com a nossa equipe de produção para compartilhar com você, telespectador, sobre essa questão. A gente observa, então, que no ano passado nós tivemos um crescimento de 4,6%, maior taxa desde 2010, como nós mencionamos, e o PIB no ano passado, então, chegou a 8,7 trilhões, alguma coisa em torno de 1,5 trilhão de dólares, colocando o Brasil entre as 10 maiores, 15 maiores economias do planeta. Quais foram os destaques no ano passado? Destaques do setor de serviço, que foi o nosso grande carro-chefe, com um crescimento de 4,7%, seguido, então, do setor industrial, que também surpreendeu os analistas com um resultado bastante expressivo de 4,5%. Infelizmente, o setor agrícola não acompanhou esse resultado e ficou estável em 2021, com um decréscimo de 0,2%. Esse decréscimo, cabe lembrar, foi devido à crise hídrica, que afetou importantes lavouras brasileiras, como, por exemplo, a do milho, até mesmo café, cana, e que acabaram trazendo esse resultado que nós vimos. De qualquer maneira, vamos aguardar as expectativas para 2022, em função desse resultado, embora, dificilmente, ele seja repetido neste ano de 2022. Essa era a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. E começa hoje o prazo para estudantes renegociarem as dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Para quem tem entre 90 e 360 dias de atraso, o desconto é de 12% no saldo devedor. Já quem está há mais de um ano inadimplente, o desconto chega a mais de 86%. Se o estudante for inscrito no Cadastro Único do Governo Federal ou beneficiário do Auxílio Emergencial, o desconto é de 92%. De acordo com o Ministério da Educação, as prestações em atraso somam R$ 9 bilhões. Por meio do futebol, crianças e adolescentes de várias cidades do país estão deixando as ruas para praticar uma atividade saudável e de qualidade no contraturno escolar. É o programa Seleções do Futuro do Ministério da Cidadania. Calça chuteira, sobe o meião, ajeita, cruza, chuta para o gol e corre para o abraço. Essa tem sido a rotina de centenas de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que participam do programa Seleções do Futuro do Ministério da Cidadania em 12 estados do país. Duas vezes por semana, elas se reúnem no contraturno escolar, colocam o uniforme e entram em campo. O treino dura mais ou menos uma hora e meia. As aulas podem ser realizadas em espaços públicos ou privados, iguais a esse aqui em Brasília, que tem uma estrutura de um campo, como as escolinhas de futebol, futsal e beatsoccer. O programa é gratuito e voltado preferencialmente para estudantes de escolas públicas ou que vivam em regiões de vulnerabilidade social. Em cinco anos, mais de 8.800 alunos já foram beneficiados. Utilizamos o futebol, futsal e beatsoccer como ferramentas de inclusão social e cidadania. Até o ano passado, foram instalados 44 núcleos de treinamento e firmados 35 convênios. O valor total investido é de mais de 8 milhões de reais. As crianças recebem calção, camisa, meias e chuteiras. O projeto conta ainda com professores capacitados e uma equipe formada por coordenadores e monitores. A Luciana coordena o núcleo Vale do Jatobá, em Belo Horizonte, e conta que só lá já são mais de 200 crianças matriculadas em seis turmas, de manhã e à tarde. Inclusive, já tem até lista de espera. Podemos mudar a história de vida dos alunos, mudar a realidade em que eles vivem, incentivar eles e mostrar que, através do esporte, podemos sim chegar onde queremos, podemos sim realizar os nossos sonhos. Sonho de ser o próximo Neymar, a próxima Marta, ou, quem sabe, o próximo Messi. Eu quero ser igual o Messi. Ele diva, ele marca gol, faz tanta coisa. Também quero ajudar as pessoas com o dinheiro que eu for ganhar. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, um ótimo início de semana. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri